Olá, sexto ano! Tudo bem com vocês? Hoje faremos a nossa correção da prova do quarto bimestre, na nossa avaliação de geografia. Então vamos lá para a questão 1, por que a Terra é considerada um geóide? Quem assinalou a letra B, porque apresenta um pequeno achatamento nos pólos em decorrência do movimento de rotação, assinalou corretamente. Então vamos para a 2. A principal consequência do movimento de transação da Terra é... Essa é bem fácil, né? Sexto ano. É a sucessão das estações do ano, ok? Então a alternativa correta é a A. 3. Se no dia 21 de junho ocorre solstício de inverno no hemisfério sul, qual será a estação do hemisfério norte na mesma data? Será o verão. Essa aí é bem tranquila também, verão e inverno no solstício, tanto de inverno quanto de verão nos dois hemisférios, ok? Questão 4. 4. De acordo com os mapas, assinala a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Não existe nenhum mapa do tamanho da realidade que ele representa. A escala mostra quantas vezes a realidade foi reduzida para caber no mapa. Então a letra correta é a letra D, escala. E por último, a questão 5. O GPS, em português, sistema de posicionamento global, é... A. Um sistema que permite a localização em qualquer ponto da superfície terrestre, utilizando as coordenadas geográficas, informando a latitude e longitude exata. Então é a alternativa A. A questão 5. Então ficou assim. 1B, 2A, 3C, 4D e 5A. Espero que vocês tenham ido bem na prova. E até a próxima, sextora.